Eu quero lhe dar a todos que escolhem e peçam de fazer uma oração e já dar início ao primeiro musical Paixão de Cristo, denominado Cristo Vida Pai Celestial, obrigado pela vida e pela vida de cada uma dessas pessoas aqui E neste momento, Senhor, nós estaremos acompanhando uma trajetória que está voltada pela Palavra Que essa mensagem seja transmitida através da música, venha encontrar claramente as orações E que o Santo Espírito venha, fazemos lembrar da Tua morte até que venha Pai Celestial, obrigado pela vida e pela vida de todos Este é o meu pedido em nome de Jesus, amém Podem se acertar? E que ele sim, o primeiro de muitos musicais O musical Cristo Vive E que ele sim, o primeiro de muitos musicais O musical Cristo Vive E que ele sim, o primeiro de muitos musicais O musical Cristo Vive O musical Cristo Vive E que ele sim, o primeiro de muitos musicais O musical Cristo Vive O musical Cristo Vive Amém. 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 Vocês escolheram o melhor lugar para estar aqui esta noite. Querem saber quem sou? Meu nome é C.S. Lewis. Sou um grande escritor muito conhecido. Obras como O Feixeira, O Leão, Guarda-Roupa, fizeram eu ser muito conhecido em boa parte do mundo. Mesmo com toda alegoria e ficção, a mente humana, ela é incapaz de narrar a história da redenção. Mas a história desta noite não é sobre mim. A história desta noite é sobre ele. Amém. 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 Eu fui um dos primeiros astronautas a pousar na lua em 1969, na missão Apolo 11 da NASA. Lá, pela influência do meu pastor, eu pude pegar o pão, eu pude tomar o vinho, tomar o cálice. Eu tive o privilégio de ser árvore na lua. Lá, eu pude contemplar a imensidão da criação do nosso Deus e a sua perfeição nos mínimos detalhes e até mesmo através do mundo. Mas sabe de uma coisa? A história de hoje não é sobre mim. A história de hoje é sobre Ele. Meu nome é Martin Luther King. Eu tenho um sonho em que um dia os filhos descendentes de escravos, juntamente com os filhos senhores de escravos, podem não sentarem na mesma mesa a asa eternidade. Eu tenho um sonho. Apesar de ter sentado em grandes conflitos, vencendo sonhos e visões, a paz sempre foi o meu ideal. Sonhei com o mundo em que tudo pudesse ser paz. Apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, e de ter, sonhei com o mundo como pudesse ser justo. Até mesmo dei a minha vida por uma causa. Sei que é preciso pagar um preço pela liberdade. Apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, essa história não é minha, mas essa história é dele. Eu também tive a minha vida mudada por ele. É impressionante, porque eu tinha como um pai ter uma vida medíocre e sem propósito algum. Mas ele me escolheu. A minha forma de pensar e de viver não tinha nada com a dele. Mas mesmo assim, ele me levou para o centro do teu amor. Até que os nossos corações se convergiram em um só. E hoje, eu posso dizer a cada um de vocês, eu tenho um verdadeiro motivo para viver. E como isso aconteceu, eu vou contar para vocês. Mas essa história não é sobre mim. É sobre ele. O que é o princípio? O que é o princípio? Em meio à selva, sua voz ressuscitou no caso a luz vem surgir. E ao Teu Pai, as cem e com as estrelas brindas, planetas nascem com o Teu sobrar. E às estrelas de agora, eu também vejo o Teu amor em toda criação. Cada parte desenhada por tua mão. O que escolheste renda é tudo, eu também. Fez o oito milhões de formas de me amar. Cada filho que moreste pra salvar. Se por ele deste a vida, eu também. O que escolheste renda é tudo, eu também vejo o Teu sobrar. O que escolheste renda é tudo, eu também vejo o Teu sobrar. Tua graça não se pode comparar. O que escolheste renda é tudo, eu também vejo o Teu sobrar. Tua graça não se pode comparar e eu também vejo o Teu sobrar. Amém. 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 Essa é uma história que fala do grande amor de Deus por todos nós. Desde a desobediência do primeiro homem lá no Jardim do Éden, todos os demais ficaram destituídos da presença de Deus. O pecado separou o homem do seu Criador. Amém. Nenhum esforço que o homem fizesse poderia trazer de volta a comunhão do ser humano com Deus. Todavia, o Eterno providenciou uma única maneira de nos ressaltar novamente para a ajuda dele. Ele enviou ao mundo o seu filho amado. Amém. Muitos foram os profetas que profetizaram como seria a vinda do tão esperado Messias. Isaías disse, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho e o nome será Emmanuel. Esse nome significa Deus conosco. Aleluia. Muito tempo se passou. E Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a uma virgem chamada Maria. Que o poder, o Espírito Santo geraria em seu ventre. O filho do Altíssimo. E assim foi. Os meses se passaram e na cidade de Belém da Judéia, em uma estreparéia simples e humilde, nasceu Jesus. O rei dos eis, o Senhor dos senhores. Mas que coisa gloriosa a igreja. O filho de Deus deixou toda a sua vida de majestade nas alturas para se tornar um ser humano. Como disse o apóstolo João. E o verbo que é Deus se descarne e abitou entre nós. Em nenhum momento foi fácil. O inimigo por diversas vezes tentou matar o menino Jesus. Para que ele não pudesse crescer e realizar a obra redentora. Porém, o Pai Celestial sempre entrou o seu auxílio e a proteção. E o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Cheio de sabedoria e graça de Deus que estava sobre ele. Quando adolescente, ele esteve dias no meio dos doutores da lei. E todos os que ouviam, admiravam o seu entendimento e das suas respostas. E além disso, Jesus sempre foi obediente a José e Maria. De maneira que ele crescia em sabedoria a favor de Deus e dos homens. Quando próximo dos seus 30 anos, Jesus foi até João, o Batista. Para ser por ele batizado nas águas. Nesse acontecimento, os céus se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele com a corpóia, com o pomba. E a voz de Deus, Pai, enviou dizendo. Tu és meu filho amado e enxergue a ela. Depois disso, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E lá foi tentado pelo diabo. Vencendo a tentação. Jesus estava pronto para iniciar o seu glorioso ministério. Que foi permeado por milhares de sinais, pregações, curas, libertações, salvação e muitas maravilhas. Vale o glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 O que quereste que eu faça. Enchei. Todas as talhas de água. E levai-as ao mestre de água. Aqui está o seu vinho. E vinho maravilhoso, vou levar aos dois, aqui está o vinho maravilhoso. Digo, todo homem foi um filho muito bom, quando já teve o bem, então o vinho, mas não guardaste até agora o melhor vinho. Digo, todo homem foi um filho maravilhoso. E não parou por aí. Jesus continuou operando muitos e muitos milhares. E esse mesmo Jesus está presente aqui. E pode trazer a cura que você tanto precisa, que tanto você tem. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Deus está presente aqui. Jesus 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 está presente aqui. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Caminho dos exércitos Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enfim, estamos aqui a mesmo Anseiei muito por este momento Compartilhe uns com os outros Pois eu vos digo Que não bebereis Normalmente Do fruto da videira Enquanto não vier O reino de meu Pai Este pão Simboliza O meu corpo E é batido Em favor de vocês Fazer isso Todas as vezes Em memória De mim Aqui está o cálice O vinho Que representa O meu sangue Que é a nova aliança Que eu faço Como vocês Fazer isso Todas as vezes Em memória De mim Em verdade Eu vos digo Que eu e vós Que comam No mesmo prato que eu A alimentar Porventura Em promete De mim Senhor Mestre Por aqui Só eu Mestre Eu vou chamar Na lei Serei Vigitiva De mim Pedro Antes que o gado Tante Tu me negarás Três Judas Duvide e sete Pois é, irmão Quem é a estreia? Vamos Eu preciso orar Venham comigo Amém 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 Nãoacking Que seja necessário Poder escutir Amém Esque Esque De todo mundo Te briga E todos que vivem assim Doze homens Daquela mesa Comeram do pão Beberam do vinho, servindo pelas mãos Que foram marcadas pela dor Foi perdido na cruz, perigo e aceitado Foi nosso Jesus, que a luz da vida em salvação Do vinho era o sangue que foi perdido na cruz Beberam do vinho, servindo pelas mãos Que foi nosso Jesus, que a luz da vida em salvação E disse o poço, mal-estar Mas não do céu, que a luz da vida em salvação Foi perdido na cruz, perigo e aceitado Foi nosso Jesus, que a luz da vida em salvação Foi nosso Jesus, que a luz da vida em salvação Mestre, Mestre Ainda aqui, se necessário, morrerei por ti Mestre, Mestre Mestre, Mestre 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 Glória a Deus Bebe o Tiago e o orai para ter força contra a tentação e o povo a vós orai Pai se possível faça de mim este cálice do sofrimento porém não seja feita a minha vontade mas sim como Tu queres Amados estão dormindo? Levante-os não puderam pijar em uma hora sequer é verdade o dia em que o filho do homem age sem um velho nas mãos dos pecadores vejam aí vem quem age me trair como que eu vou saber quem é ele? está muito escuro Breno se tiver para quem devia me obedecer só um velho amigo aqui é o viés ajuda-se com um beijo traz o filho do homem escuro a gente tem um chileiro não 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 faça isso pois como aquele que tirou essa mão vai de pata será de pata ou melhor devem se vai de pata não faça isso não faça isso não faça isso não faça isso para o que o que o que o conheça Jesus morou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo quero pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou e todo o suporte Ele encalegou a nossa cruz Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aqui no céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou e todo o suporte Ele encalegou a nossa cruz 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 Naqueles momentos de dor E quem comece a chorar E foi por você Que Ele mostrou Que Ele mostrou Vem, os cabos nação Vem, os cabos nação de seu corpo A sofrer e cantos de amor Se preferir em você Vem, os cabos nação E foi por você Que Ele mostrou Que Deus mostrou Vem, os cabos nação 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 Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre em mim Glória Até que eu possa descansar Salvo além do rio O que está acontecendo aqui? O que é que é esse homem, parece? Esse homem é um traidor Nosso profeta Ele se diz o Messias Ele é um criminoso Mas você não tem três situações como essa Vá, enxugue você Doa, Senhor Nem sabe se somente é um comando É dado o poder de executar alguém Executar? Você quer que eu mate esse homem? Vamos lá Levante-se Quem é você? Você é o homem? É isso? Mentira É o Senhor que diz Eu que indico O teu povo trouxe aqui Querendo que eu mate Mas, o que você fez? Não, 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 não Eu vim Testemunhar a verdade E quem ama a verdade Ama também A minha voz Parece-me Ele é um louco Um lunático Não criminoso Estão funcionando A Camargo de São Rico Ele vai levantar uma rebelião Em toda a Galiléia O que achas que César iria querer? Eu não entendi Vamos fazer o seguinte Guardas Mulher não bate Açoem quem não mais não bate Vamos ver se isso Com a Búdia Mentiroso 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 Você é de novo, eu já não disse que ele não foi nada, este homem é um homem brilhoso, é um falso profeta, ele me diz o Messias, o rei dos judeus, o rei, ele é um mentiroso, um criminoso. Vocês o trouxeram aqui o acusando de rebelião, mas acontece que nele eu não vejo culpa alguma. Está claro que este homem é um criminoso, veja, olha a multidão ao seu redor que eles têm pedido. Este homem é um criminoso, um mentiroso. É de costume que na Páscoa seja curto, um de vocês, e aqui está Barrabás, um assassino, um ladrão, e Jesus a qual não cometeu crime algum. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, 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 barrabás. E o que vem com esse chamado Cristo então? Eu não entendo que mal esse homem fez. Eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu sou fortista. Eu não acredito. Eu não acredito. Amém. 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 Pela vida dolorosa, o caravalo segue sim. Mãe filha, dolorosa, a genção recebeu... Os soldados conduziam o meu Jesus Mas o povo se juntava Para ter aquele que levou Por assim, minha amiga favorava A seu rei me levantou O 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 rei me levantou Pela vinha dolorosa Ao trabalho Segue em fim O rei me levantou 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 Amém. 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 Se tu és mesmo filho de Deus, desce daí, salve-se e salve a nós também. Faz um sinal aí, acabe com os romanos e nos tire daqui. Vamos, esse homem é apenas mais um falso profeta, um enganador, um miserável. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que dizem. Ele nem se defende, como pode ainda orar. Acredito que ele seja o filho de Deus. Enganador. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele mal nenhum fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, entrarás comigo no paraíso. Amém. 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 É o rei que o amor jogará Que parei que eu tomei minha filha É por uma, por uma troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Tem sempre que vai sofrer Cristo veio me buscar Me tomei, me tomei Uma parte das flores de Deus É o rei que o amor jogará 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 Que parei que eu tomei Tenho sede Elohim Elohim Lamassa, Maquitane Deus meu, oi Deus meu Por que me desamparaste? Dei, Celestai Está consumado Pai Em Tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Ele era o Filho de Deus Verdadeiramente Ele era o Filho de Deus 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 Conhece as luzes no seu coração E salva-se a Jesus Calma com você Nesse momento Hoje eu fui te procurar Naquele lugar E não me vou Esquimar Esperei Onde é que você está? Onde é que você está? Eu já não sou Não sou mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Me dá para me ocupar Com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar De como é que você está? Ainda vou estar Naquele lugar Onde você está? Eu ia te encontrar Eu vi o No santo lugar Eu quero te encontrar Saia as suas feridas E te perdoar Lá daquela cruz Morri em seu lugar Meu Filho nada irá Me impedir de te amar Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Me dá para me ocupar Com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar De como é que você está? Ainda vou estar Naquele lugar Onde é que você está? Eu iria te encontrar Meu Filho Meu Filho No santo lugar Eu quero te encontrar Saia as suas feridas E te perdoar Lá daquela cruz Eu morri em seu lugar Eu sei que nada irá Me impedir de te amar Que eu peguei E eu peguei E é... Círio... Uma coisa já foi pra você ver... A... O... O... Sei... Vem, vem! A... O... O... Seu... 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 Amo você Amo você Amo você Eu te amo, meu filho Amo você Amo você No santo lugar Eu te amo, meu filho Saras suas feiras Quem te perde o bar Nada será Lá naquela cruz Eu te amo, meu filho Eu te amo Nada irá Me impedir de te amar No santo lugar Eu quero te encontrar Saras suas feiras E te perdoar Lá naquela cruz Lá naquela cruz Jesus morreu por mim e por você Em seu lugar E filho Madalena Me impedir de te amar Amo você Amo você No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu a pedra tirada do sepulcro Amo eu Tchau Amo 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 Cadê o corpo do nosso mestre? Ele foi deixado aqui, onde está? Vocês viram onde está o corpo do nosso mestre? Ele está ali, a gente deixou ele aqui, cadê? Alguém viu o corpo do nosso mestre? Cadê? A gente deixou aqui o corpo do nosso mestre, cadê o corpo do nosso mestre? Ele está aqui, cadê? Cadê? Senhora, por que ele está chegando? O corpo do mestre sumiu, desapareceu, onde está aqui? A quem ele está se procurando? O nosso mestre! Conte Maria, ele ressuscitou! O corpo do nosso mestre vive! Ele vive, ele ressuscitou! O nosso mestre, o nosso mestre! Não, o mestre, corre! O nosso mestre, o nosso mestre! Ele vive, ele vive, ele vive. Co Monsieur, queralandia! O nosso mestre! Acomole a verdade! A CIDADE NO BRASIL 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 Deus Todo-Poderoso Que era rei e adivinhe Como a criação é o tanto Louvores ao reino de Deus És tudo para mim E eu te adorarei Chegou 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 Adivinhado Estasiado Eu vivo ao Pelo amor 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 Com a criação eu canto, louvor e salvei-me ser És tudo para mim e eu te adorarei Santo, 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 Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo E Ele é a de mim Com a criação eu canto, louvor e salvei-me ser És tudo para mim e eu te adorarei Santo, 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 Deus Santo poderoso Que Ele é a de mim Com a criação eu canto, louvor e salvei-me ser És tudo para mim e eu te adorarei Jesus apareceu em inútilas pessoas comprovando o seu poder e a sua ressurreição E o lugar em que Ele foi visto pela última vez Foi no Monte das Oliveiras Depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de quem estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Certa ocasião Enquanto dormia com eles Deus diz esta ordem Não saia de Jerusalém Mas esperem pela promessa do meu Pai Da qual falei a vocês Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Então Todos os que estavam reunidos me perguntavam O Senhor É neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Não confete A vocês Saber dos dias Ou a data Em que o Pai Determinou Mas eu vos digo Que receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês Que serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Esta história É sobre mim Mas foi Por amor a vocês Que eu paguei Um preço de cruz Em verdade Eu vos digo Que vós Já sabem O caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai A não ser Por mim Eu amo vocês Eu amo A minha igreja Eu amo 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 Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que tem de vocês foi elevado aos céus Voltará da mesma forma como o meu subido Vão glória a Deus do céu A glória a Deus do céu A glória a Deus do céu Amém. 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 Eu te avio sofrer o eu, porque ko mamas foi vencido e senhores atrô Mandei estampalho para suas ilinas alegria do воздуh Mas o teuor sinto Oh! I amadu-me! O Espírito Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh O poder do mundo foi levado ao matador Não tinha glória, seu coração na cruz expor Ficou calado, assinou todas as nossas luvas Não tinha manchas, nunca o pai não reclamou Foi maltratado e humilhado, corneou de Deus Mas foi fiel até o fim Que tinha o meu trabalho do mundo Lembra a eternidade e sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho o verá Embora a paixão do Ele vem Sobre as luvas Ele vem Ele é o leão e o morreu O mal foi vencido, o céu cantou A festa, a morte, a paz Vitória, o torneio foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Eu sou o Emmanuel, o velho rei da eternidade O bom da vida, eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A loja inteira, a palavra, a vida, a bom pastor Deu, Teu Pá, o Pá, o Senhor Deus, a Mãe e o Pá, o Pá, o Pá, o Senhor Eu sou o Senhor, libertador e salvador E o Pá, o Senhor, o Senhor, o Senhor Eu sou o Senhor, libertador e salvador A rocha é terra, a palavra é a vida, eu não sou Jeová e sim, Jeová, rapaz, Jeová, xaló Deus adotai, Kadosh, El, Elion Jeová, jirei, o Elo e Deus achatai E a fecha tá com toda glória o adorai O leão, o leão, o leão, o leão, o leão, o leão Em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro, o calcão foi vencido, o céu cantou Onde está o morte, a mal vitória, o cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aleluia! 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 Ouvida a igreja pra ficar de pé Pra gente adorar a Deus com essa tradição maranata Clame a vida do Senhor, está muito perto Aleluia! Esse mesmo Deus que morreu, ressuscitou Ele em breve há a te voltar Adorarei a te dar Pois a minha luz A minha salvação E antes me der Temerei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Oh, tu és digno de louvor Pois eu sei Pois eu sei que me pensás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre em marás Aleluia! Ou, tu és digno de louvor Estou segura em Tuas mãos Eu nada teverei Oh, Tu és Santo, ó Senhor Oh, Tu és Santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada teverei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre entrará Aleluia, só em Ti confiarei Eu nada teverei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará O céu pra nos buscar Pra sempre entrará Aleluia Aleluia Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para matar a honra Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, honra Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para matar a honra Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para matar a honra Vem, Jesus Vem, Jesus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Pastor João Rocha, nosso pastor e presidente Vai fazer uma oração também E após essa oração, todos os irmãos que estão aqui Permaneçam para fotografia Neste momento, quero agradecer A todas as pessoas que vieram ao nosso tempo Atendendo o convite de nossos irmãos Muito obrigado pela sua vida A gente vai fazer uma oração agora Para agradecer a Deus Neste momento tão maravilhoso Passamos aqui na presença de Deus Esse grande musical Onde vimos aqui Louvores e adoração Cenas que ouvimos Com a qual vai nos lembrar Nosso Senhor Jesus Cristo Tudo isso que você observou Aconteceu Foi Jesus que fez isso Pela tua causa, a minha causa Ele morreu na cor do Calvário Para dar a salvação a você e a mim E neste momento, se você ainda Não fez uma decisão Entregou a sua vida a Cristo Faça nesta noite A parte de Deus A parte de Jesus é feliz Foi morrer na cruz Foi sofrer pela nossa causa Agora a sua e a minha É acreditar naquilo que Ele fez Ele morreu Mas você precisa acreditar Precisa acreditar em tudo o que Ele fez Então nesta noite Faça um apelo a você Você tira o seu coração E deseja Entregar a sua vida a Cristo Tem um sinal com a sua mão Dizia assim Eu quero Ouvir tudo isso que eu vi nesta noite As cenas, os rumores Eu quero entregar a minha vida a Cristo Eu creio No sacrifício que Ele fez Eu creio na sua morte E creio também na sua respeito E por isso nesta noite Eu quero deixar este apelo a você Alguém nesta noite Que deseja Andemorar Fazer este apelo Fazer este apelo Para cair a sua vida a Jesus Faça-se com o nome Que nós vamos falar Em seu amor Não importa O que é que você É a sua O que é a sua vida a Cristo Onde está a segunda pessoa Que nesta noite Que quer também Entregar sua vida a Cristo É uma coisa maravilhosa Que você vai fazer nesta noite Quem sabe você até já serve Oh Deus está parado Mas é a noite Você retornar Para a casa de Deus Há mais alguém nesta noite Sai do seu lugar Ou levanta a sua mão Vou levantar a minha mão E nós vamos Orar em seu amor Há mais alguém Não deixa passar Esta oportunidade Você ouviu Tudo isso que aconteceu Foi fatos Que aconteceram E estamos vivendo Este momento sagrado Neste dia Lembrando Esta morte E sofrimento De Cristo Pois ele faz Tem uma coisa Ele morreu Mas ele ressuscitou E nós estamos aguardando A sua volta Que ele vem nos buscar Para levar A sua glória E você não pode Ficar sem Jesus Na sua vida Para que você também Possa subir Para a sua glória Onde tem uma pessoa Mais alguém Onde está a segunda pessoa Faça assim O que nós queremos Mais alguém Sai do seu lugar Venha Em nome do Senhor Você que ainda Não se entregou Não fez isso Será que não tens Vão em quem? Então vamos orar Por esta Senhorita Que aqui Tem entregado A sua glória A nossa glória A igreja Ora comigo Coloca a consolação A sua sua glória Para dar Nos avanços finais Seja as mãos Pai querido Estamos na tua Santa presença Queremos te agradecer Pelos momentos sagrados Que nos deu Agora esta Senhora Que está entregando A sua vida A ti Perdoou Seus pecados Escreve o seu nome No livro da vida Dando o seu intento A vida eterna Pois cremos Na tua grande obra No teu sacrifício Contigo conversando A tua igreja A cada irmão A cada mãe A cada um Dando vitória E graça Que tua misericórdia Alcança Cada segunda Tua mudada É o que nós Sofrigamos Pai Em nome de Jesus Que vive para sempre Deus em pessoa Sinta feliz Sinta feliz Sinta feliz Em nome do pastor Rocha Eu que estou aqui Auxiliando ele Aqui no Tempo Central Nós deixamos a porta Escancarada A todos vocês Para que venham Nos visitar Nossos cultos são Nas terças-feiras Estudo da palavra Na quinta-feira Súrculo de oração Direção das mulheres No sábado São cultos de departamento Amanhã Teremos culto aqui Com os obreiros E você É o nosso convidado Na manhã de domingo Temos escola bíblica dominical Estudo da palavra E à noite Temos um culto Aberto a todas as famílias Neste dia especial De domingo Agora Teremos a Santa Ceia Do Senhor Onde nós Lembramos da morte Do Senhor Até que ele venha E você É o nosso convidado A estar aqui Neste memorável culto Após A benção pastoral Aqueles que desejaram Passar na cantina Da igreja Todo um montante De dinheiro Arrecadado Para a construção De uma obra ao lado Para atender melhor As nossas festividades Então estarão Ajudando a igreja A irmã Dívida Com toda a equipe Estará recebendo vocês lá Sempre com o maior Melhor de salgadas E tudo será Convertido Para esta obra E como eu disse A porta está aberta Venha quando desejar A todos os amigos Uma excelente noite Sobre os cuidados do Senhor Nosso pastor Dando a benção Pastoral E logo após A fotografia Nenhum Vocês saiam daí Estendem as mãos Que o grande amor De Deus A graça De nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão Com o Espírito Santo Seja com todos juntos Dizemos Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém A CIDADE NO BRASIL